Vamo, 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 vamo Ok, let's get it Pessoal, fiquem ligados Estamos aqui em Festa e Crimo Primeira edição, é a comuna do município da Plena Estamos aqui com meus irmãos Vermelhinho, é quem? Eduardo Eduardo Mais conhecido como W Eu, estou a falar pra vocês T.F. Farai A cucu toca É que é a referência do mundo Bateu, lesgueiri